Opa! E no vídeo de hoje nós vamos ver aqueles belos animes onde o protagonista é extremamente poderoso e o mundo de fantasia Nessa lista ele vai ter um poder extremamente overpower, vai ter aquela magia lá que você vai olhar e vai falar Nossa, ele é realmente muito overpower! Vai ter alguns que ele simplesmente vai humilhar todo mundo E se você quer tá indo pra um mundo de Sekai, você vai ter que deixar o like e se inscrever pra tá dando aquela moralzinha de cria E se você não deixar o like, nem se inscrever e muito menos comentar, você vai tá tendo 7 anos de azar Então se inscreve logo pô! O anime da Thumb vai tá passando algum momento aleatório desse vídeo É só você tá esperando que você vai tá pegando o anime da Thumb, então vamos para o vídeo Essa lista de velas é interessante, completamente supimpe 10 barra 10 No primeiro anime nós temos Digimon Gotigame O anime nos introduz em um mundo onde existem hologramas que ajudam a humanidade A dar seta pro lado, agradece os mesmos na compra e sempre são muito gentis Porém também existem hologramas fantasma, aqueles que fazem mal pra humanidade Igual esses que veremos nesse anime Quem tem a boca costurada derroupa o tempo de vida dos humanos e ficam todos velhos acabados A história gira em torno de Hiro a Mamonoka Um jovem garoto ensina o médico e tá fazendo o café da manhã E quando vai chamar o pai dele, o mesmo não está mais lá Ele deixa o relógio pra trás e a única coisa que pensa é de chamar a polícia Então interrogou mesmo e o liberou até que foi encontrar um de seus amigos que tá seguindo um blog de uma garota Ela conta sobre os monstros que estão apavorando a cidade E como ele é um ótimo gado gadoso, ele vai tendo atrás de notícias pra tá passando pra essa garota Aquela menina é mó gata, vou tá pegando informações só pra dar pra ela Caramba, tu não pode ver um rabo de sá hein E quando ele pega o seu lar, o relógio começa a ficar muito doido Então surgiu um monstro e roubou todo o tempo de vida do seu amigo E quando já estava prestes de tá roubando o seu também, chega um cara e salva sua vida acendendo a luz Quando chega triste no dormitório, recebe pendrive que o seu pai deixou antes de partir E quando pluga, o relógio começa a criar criaturas chamado de Digimon E o nome do seu Digimon é Gamamon, que basicamente vai ser o irmão mais novo do nosso personagem principal E na calada da noite, esse fantasma vai ir atrás do nosso protagonista e do seu Digimon Juntando seus poderes, foram capazes de tá derrotando mesmo e salvando a vida de todo mundo Mas esse cara prometeu voltar ainda mais forte pra tá derrotando o nosso protagonista E ao decorrer do anime, vai aparecer mais pessoas portando o Digimon também e o nosso protagonista lutando pra tá salvando a humanidade No segundo anime, nós temos Sekai e Seifuku O anime não se introduz em um mundo que as pessoas do passado já pensaram em conquistar o mundo e tomar conta da humanidade Isso só foi pensamento A conquista do mundo é basicamente só uma ilusão, ninguém nunca conseguiu Mas de um pico, você deve tá falando que ninguém vai conseguir conquistar o mundo Calma que eu vou tá explicando pra vocês Vai ter uma garota que vai tá tentando conquistar o mundo junto com o nosso personagem principal E o nome dessa garota é Rochimia Kate E tudo começa com um garoto que chama Jimon Asuta Que estava discutindo com seus familiares e agora não tem mais aonde voltar Nesse mundo tem o horário certo pra todas as lojas já tá fechando E como ele não tinha nenhum local pra tá indo, ele vai se obrigando a tá batendo na porta e pedindo comida Vai tá tentando passar seu cartão, mas o seu pai bloqueou A sorte dele é que tinha algumas moedinhas na sua carteira Então com isso conseguiu tá comprando dois pão de queijo Ou salgadinho, alguma coisa do tipo Até começa a passar militares com tanque de guerra pra tá sabendo se tem monstro na rua Então decide se esconder até chegar uma garota morrendo de fome Então ele manda escolher qual sabor ela prefere Mas só que ela vai tá pegando os dois e jurando tá conquistando o mundo E o nome dessa garota como eu mencionei pra vocês Como você leva a sério uma garota com uma bicicletinha de rodinha? Não tem como levar a sério Então ela começa a mandar no nosso proto e manda ele tá seguindo a mesma E quando chega na metade do caminho nosso protagonista começa a falar algumas verdades pra ela Porque ela nem sabe se vai tá conseguindo o mundo e já tem vários objetivos traçados Ela dá um soco na boca dele e sai correndo E como ela é só uma criancinha ele vai tá indo atrás dela pra tá sabendo o que aconteceu Sem olhar para os dois lados ele quase vai ser atropelado e é salvo por uma jovem garota Que apareceu outro carinha e por muita sorte ele conseguiu fugir Meu mano apareceu vários tanques de guerra Então essa garotinha vai tá salvando o nosso protagonista Ela tem basicamente um poder enorme E vai tá recrutando ele para o seu grupo e tá tentando dominar o mundo E vira e mexe vai aparecer pessoas tentando destruir os seus sonhos Mas calma que ele não vai ser um merda o anime todinho Ele vai tá conseguindo dar uns boxam pessoal É só você tá assistindo que você vai ver o progresso do cara No terceiro anime nós temos Ling Jianzun Os abismos vão para o campo de batalha tentando passar para o território dos humanos E assim ameaçando as suas existências Já os guerreiros humanos para proteger o seu território lutaram por milhares de anos Mantendo-o nesse campo de batalha Realizando uma batalha brutal contra os abismos mais conhecidos como monstros O anime nos contará a história do nosso protagonista Kim Jie e seus dois amigos Ling Yushi e Gao Wu Que foram obrigados a derrotar o monstro chamado de Abismais Que basicamente ele vai tá engolindo a alma de outros monstros pra tá se fortalecendo ainda mais E o nosso protagonista e seus amigos foram levados pra tá combatendo essa besta Devoradora de alma e no meio do combate eles vão tá abandonando a sua amiga Assim vai tá pegando a alma da garota e criando um poder de espaço-tempo Uma barreira pra não ser atingido Porquanto essa garota tem um enorme poder de espaço-tempo E quando outra garota dá o golpe final no monstro O nosso protagonista não deixou porque ia matar quem ele ama Os dois mescam seus poderes e conseguem tá derrotando o monstro E quando chegam na cidade vizinha eles encontram todos os mortos E a líder do grupo suspeita da amiga do nosso protagonista E basicamente espera ele tá saindo do local pra tá atacando a mesma Ele também quase morreu só não foi morto por causa do antigo amigo do seu avô Esse mesmo senhor acaba falando que seus amigos podem estar vivos E o único jeito de tá salvando eles é entrando no clã de Kinju São pessoas completamente respeitadas que criam armamentos E agora nosso personagem principal vai tá indo até o inferno em busca dos seus amigos E fortalecendo as suas habilidades E o nosso personagem principal vai tá treinando pra tá fortalecendo as suas habilidades E indo até o inferno atrás dos seus amigos No quarto anime nós temos Musume Petri Derby O anime nos contará a história do nosso protagonista Pela primeira vez foi até a cidade grande Que ela foi frequentar uma escola renomada no Japão Que treina garotas metade de cavalo pra se tornar corredoras Chegando na cidade grande ela vai tá ficando perdidinha Vou até colocar uma cena muito interessante pra vocês Até que ela decidiu até a corrida de cavalo Meu mano ela corre igual uma bala Cê é louca? Ela corre mais que um carro meu mano Quando chega no local do evento começa a pegar doces, salgadinhos e começa a curtir o local E quando vê o estádio lotado ela derruba tudo e fica impressionada Até que um cara aleatório começa a maciar as pernas dela E falando que é muito bem treinada Sem entender muito bem ela vai tá dando um coice na cara dela E sai correndo e chamando mesmo de tarado Bem que a minha mãe disse que na cidade grande tem muito tarado Então ela vai assistir a corrida em outro local Até encontrar uma garota que ela vai se tornar muito fã da mesma Ela é muito rápida também como a nossa prota E ela se esqueceu de se apresentar no colégio às 6 horas da tarde Então vai tá saindo correndo e chegando lá muito atrasada E por muita sorte conseguiu encontrar alguém lá e fazendo a sua matrícula A nossa passagem principal vai tá tentando entrar no grupo daquela garota Mas tem apenas uma vaga Então ela vai tá disputando pra tá sabendo quem vai tá entrando no grupo dessa garota Ela começa a corrida muito atrás Mas quando vê a garota ela começa a correr muito rápido E mesmo com tanto esforço ela ficou em segundo Ao ir embora a nossa protagonista vai tá dando um tchau pra sua amiga Logo após vai ser sequestrada e levada para um grupo Ela prometeu pra mãe dela que ia ser a corredora mais rápida do mundo E esse cara vai tá prometendo tá tornando ela a corredora mais rápida do mundo No quinto anime nós temos Green no Guardian O anime nos contará a história do nosso protagonista Um jovem garoto que tem que tá fazendo bico pra tá se sustentando Pra não tá passando fome por conta de não ter nenhum familiar Ele pega todos os tipos de empregos possíveis pra não tá passando fome Basicamente ele pega emprego até de salva-vidas mesmo sem saber nadar O seu gastimação é jogar na piscina por um delinquente Então vai lá, pula, se afoga e é salvo pela garota mais popular do colégio Mas mesmo assim ele acaba se apaixonando por ela E sem querer ele acaba encontrando a mesma em um jogo virtual Vai lá, salva sua vida no jogo e então se torna amigo Mas calma, calma, calma que ele não vai falar quem é quem Ele acaba sendo guardinha noturno em um dormitório Então basicamente quando tem pessoas bagunçando lá ele vai tá trabalhando E quando não tem ele vai ficar jogando Pra você tá vendo que ele rouba energia e internet de um poste Mas os dois ficam jogando e conversando um com o outro na maior felicidade do mundo Até receber a notícia que o jogo será fechado Então ela ficou deprimida e seus últimos dias de jogo vai tá passando com essa garota Porque vão tá criando o jogo Pain to Win É um jogo que você paga pra ganhar Mas vai ter um porém, as pessoas que jogaram esse antigo jogo Esses itens vão tá sendo transferidos para o outro game Já no outro dia ela vai tá recebendo a notícia que seu pai faleceu Daí vão tá indo no enterro e chamando o nosso prota Que ele vai ter uma herança de 10 bilhões de reais Por conta desse cara ser o vô dele E um dia ele era furtido e no outro é extremamente poderoso Mas depois de se encontrar ela vai ser sequestrada e sendo levada para o mundo desse jogo E o nosso prota como ótimo gado gadoso vai tá indo lá e salvando a novinha Se vai conseguir é com vocês No sexto anime nós temos BNA O anime nos contará a história do nosso protagonista Uma jovem garota que tava tranquila mexendo no seu celular Até ela tomar um tiro e seu celular ser estragado Essas pessoas vão tá indo atrás dela e batendo a mesma Por conta de não gostar de Demis Humanos E por muita sorte ela foi salva por Demis Humanos Que tava passando entre a redondeza e resolveram tá indo lá e salvando ela E no comecinho ela falou que não cobrava nada pra tá salvando a mesma Mas depois ela falou que era pra dar todo o dinheiro que ela tinha na carteira E essas pessoas vão tá levando ela pra outra ira Que lá vive Demis Humanos Lá eles podem tá vivendo em paz que o governo acabou criando pra tá salvando essas espécies Cada pessoa nova que habita aquela ira eles vão tá fazendo festas e coisas do tipo E meu mano mas só que essa ira não é só maravilha não Ao passar do tempo a nossa protagonista vai tá descobrindo algumas coisinhas que acontecem naquela ira Não posso tá falando pra vocês senão eu vou tá spoilando tudo Esse resumo aqui vai ser bem breve também porque o vídeo já tá muito longo É um ótimo anime dublado onde nosso protagonista vai tá indo pra essa ilha e descobrindo os mistérios que essa ilha propõe No sétimo e último anime nós temos Strike T-Mobile O anime nos contará a história de um mundo que se dividiu em duas partes Um terço da terra flutuou e a outra ficou lá embaixo No momento que isso aconteceu as pessoas que estavam no local foram teleportadas para um local seguro E ninguém se feriu E a região separada rejeitou os humanos de qualquer maneira Por conta da barreira mágica em volta da sua terra Qualquer tipo de comunicação era completamente difícil Contato físico não poderia nem sonhar com isso Em torno de seis meses essa terra flutuante vai tá caindo na terra E por isso criaram uma antena Se essa antena não for capaz de tá expulsando a terra pra outro local Basicamente todo mundo vai ser extinto Nessa terra flutuante tem pessoas que tem poderes extremamente overpower Como magia, superpoderes e monstros extremamente poderosos Mas a parte de cima vive um completo caos O anime nos contará a história do nosso protagonista Um jovem garoto que vive uma vida tranquila junto com a sua avó Até que um belo dia criaturas vão tá atacando mesmo E sem querer ele se encontra encurralado e uma garota totosa vai tá salvando mesmo Ela acaba falando que o nosso personagem principal tem o mesmo cheiro que a mãe dele E quando o Tokyo foi dividido a mãe dele foi levada para a Tokyo antiga E lá ela vai tá sustentando a barreira com seus poderes E o único jeito de tá salvando a própria mãe O nosso protagonista vai ter que ir lá até essa antiga Tokyo E o único jeito de tá salvando a sua mãe Ele vai ter que tá indo até a antiga Tokyo Porque a mãe dela é uma monstra O nosso protagonista é metade monstro e metade humano A mãe dele era uma monstra Então o nosso protagonista se torna metade monstro e metade humano E o futuro da humanidade vai tá nas mãos dele Esse anime que vai compensar a monstra tá dando uma chance, uma moral Tem uma história incrível Mesmo os gráficos não sendo lá aquelas coisas né meu mano Então dá uma chance pra esse anime, por favor, cara É um anime interessante Cheguei até o final de mais um vídeo Pra quem gostou vai deixar o like E vai se inscrever pra tá dando aquela moralzinha Comenta aí qual o melhor anime que você viu aqui nessa lista E recomendo o anime pra rapaziada Nos vemos no próximo vídeo Valeu, falou e fui Tamo junto É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau